A CIDADE NO BRASIL O menino estava sentado em cima do coração do sulubim comendo banana. Isso tudo foi verdade e tudo isso aconteceu. Porque jamais eu vou contar uma mentira. Um rio que é vivo desde sempre. O rio me escolheu para me fazer poesia. O rio me escolheu para me contar a história. Mas não conta mentira não, só o medo. O rio quer conversar com a gente, ele conversa comigo. O rio está chorando, mas quem está vendo as lágrimas dele aqui? Caboquinho d'água, caboquinho d'água. Dá um peixinho para o pai, que o pai está sem dinheiro. Um rio que carrega as alegrias e as paixões de sua gente. Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras! Lampião, sua imagem e semelhança! A gente vive, aprende, desaprende e morre sem saber nada. Um rio que carrega a força de um povo. Ainda tem muita coisa errada que se precisa mudar aqui na nossa região. Porque nós temos um poder na mão e temos que saber usar esse poder. Um rio que transborda a tela do cinema. Gostaria de ser um crocodilo Porque amo os grandes rios Pois são profundos como a alma de um homem Cinco vezes Chico Breve nos cinemas priest Acomunicata Acomunicata